E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, vídeozinho rápido durante a madrugada pra trazer promoções aqui rapidamente pra vocês porque acaba muito rápido. Dessa vez nós temos um cupom de 50 reais no Mercado Livre que vai até domingo, mas os preços dos jogos pode ser que acabe rápido, então por isso que eu tô trazendo aqui rapidamente pra vocês também, tá? Essas promoções eu já coloquei no site do Jig Ofertas, que é www.canaldigplay.com.br Jig Ofertas, eu vou deixar o link do site na descrição e também das promoções. Primeiro vai ter o link só do site, depois eu vou atualizar mais tarde com o link das promoções, tá? Então acessa o site ou então o grupo do Telegram e do WhatsApp Jig Ofertas, beleza galera? Vamos lá, o cupom é o cupom VALE50, beleza? A primeira oferta aqui no site é do Mario vs Donkey Kong que tá saindo por 201, mas essa oferta é com o cupom VALE15. Os demais jogos vai ser com o cupom VALE50. Então nós temos vários jogos aqui, Bravely Default 2 por 205 reais, Zelda Skyward Sword em HD por 215, tá? Essa aqui é mídia nacional. Mídia nacional também de Super Mario RPG por 216, tá? Xenoblade Chronicles 3, também mídia nacional por 219. Princess Peach Showtime saindo por 222, eu acho que é o menor preço até hoje do Princess Peach Showtime. Essa mídia não é nacional, mas o jogo tá em português. Octopath Traveler 2 por 226. Super Smash Bros Ultimate por 230. Pokémon Let's Go Eevee 230, pra quem segue aí, pra quem faz colecionismo, sabe que esse jogo aqui é caro e tá num preço bacana. Aqui os preços vão ficar um pouco maiores, mas são jogos mais difíceis de achar num preço baixo, tá? Por exemplo, Pikmin 3 Deluxe, é muito difícil achar essa mídia física. Tá saindo por 231. Pokémon Scarlet, mídia nacional por 232. Carbon Forgotten Land por 234. Luigi's Mansion 3, mídia nacional por 235. Bayonetta Orange, Ceres and the Lost Demon por 229. Bayonetta 3 por 233. Metroid Dread, jogaço, galera, 238. Paper Mario The Thousand Eadore saindo por 239, o jogo saiu recentemente. Team 96.5 Vengeance, a caixa dele é o Steelbook, é aquele de metal, sabe, bonitão. E é o jogo já com conteúdo adicional, Vengeance, e em português por 247. Pikmin 4, o jogo está em português, 249. New Pokémon Snap, uma mídia física muito difícil de achar num preço bacana, por 249. Mario Kart 8 Deluxe por 249 também. Mario 3D World Plus Bowser Fury também, 249. Luigi's Mansion 2 em HD, último lançamento aí da Nintendo por 253. E Super Mario Bros. Wanda por 255. Não, mentira, o último lançamento é o NES World, é o Nintendo World Championship. É Mario Bros. Wanda, mídia nacional, jogo em português por 255, beleza? Todos os links vão estar aqui, ó. Você clica no link aqui que está descrito no site do canal DigiPlay e usa o cupom VALE50 pra você conseguir essa promoção. Corre, porque a quantidade de jogos dá promoção limitada, né? O cupom vai até domingo, mas as unidades de cada jogo que eu listei são limitadas e pode acabar. Beleza, galera? Link na descrição do site, link das ofertas, link do canal de promoção, do Telegram e do WhatsApp. E também me segue nas redes sociais, arroba canal DigiPlay no Twitter e no Instagram, porque eu lanço a promoção lá também. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!